O posicionamento do Ministério Público de Alagoas, manifestado através de nota na noite de ontem, pelo Procurador-Geral de Justiça e integrante da Força-Tarefa de Combate à Covid-19, se dá exatamente por nós entendermos que a portaria número 31, é ditada pelo Sr. Secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social do município de Maceió, ela afronta a DI que foi editada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, ação direta de constitucionalidade, em que ele determina que os estados ditem a política de recrudescimento social. Mas, claro, que os municípios também têm essa autoridade. Mas o próprio Supremo, quando ele modulou a sua decisão, posteriormente, ele definiu que cabe ao estado ditar a política sanitária, protocolares e também de distanciamento social, e os municípios devem seguir essa política, ou então, no máximo, endurecer ainda mais as medidas de contenção. Então, a portaria do Sr. Secretário, que libera a realização de festas infantis em salões de festa, é uma medida que afronta a tudo que está imposto, porque pessoas estão morrendo constantemente. Todos os dias, centenas e centenas de pessoas são infectadas. As escolas públicas estão fechadas. As empresas estão também em passo de tartaruga. E vem o Sr. Secretário, numa medida politiqueira, e o momento não é para a política, mas sim para salvar vidas, abrir espaço para que ocorra eventos sociais de grande porte, principalmente com crianças e adolescentes. Que Deus nos proteja e que todos nós cumpramos a nossa parte. Então, o cidadão, ele use máscara, ele lave as mãos e higienize as mãos com água e sabão e álcool, se for possível, e que tenhamos o distanciamento social. E também, claro, diga sim às vacinas, porque somente assim nós teremos dias melhores no futuro próximo.